E aí pessoal, beleza? Eu sou o M1 e quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? A gente deu uma pausa aí nos vídeos de Final Fantasy Perfect View, mas estamos voltando aí com um monte de vídeo legal, tá? Sobre essa pausa, o jogo deu uma saturada aí, tanto nos jogadores como até mesmo aqui na gente E começou a ficar extremamente difícil eu trazer o conteúdo pra vocês e ainda assim jogar Eu gosto de jogar, pra quem acha que eu só faço os vídeos, não, eu gosto, jogo bastante o jogo Então eu dei umas férias pra mim, pra poder cuidar aí de me interar melhor no que tava acontecendo no jogo Muita coisa mudou aí no jogo, tá? Bom, a gente vai voltar aí e falar das unidades, vai ter umas coisas legais E vamos começar falando só de Kingdom Hearts 3 Que quem sabe, aqui quem acompanha o canal, sabe que eu gosto muito, né? Da série de Kingdom Hearts E eu tirei esse personagem com muito custo, consegui levar ele pra primeira estrela Infelizmente ainda não consegui ele pra segunda estrela, não sei se ele vai retornar Não sei se vão ter aí novos cristais no futuro Que deixam a gente transformar aí personagens de tempo limitado pra outras estrelas Mas eu acredito que não, que eles talvez voltem Mas vamos torcer, vamos torcer Sora é um personagem de ataque O Trust Reward dele é o Off Keeper Que é aquela espada, só funciona também pra o Sora Então é um Trust exclusivo pra ele Que aumenta 170 de ataque e 62 de magia, tá? Ela também tem ali uma habilidade que é a Keyblade of Light Que aumenta o ataque mais 50% Quando equipado com uma ou duas armas nas mãos E aumenta a precisão mais 25% quando estiver equipado apenas com uma arma nas mãos, né? Só quando ela estiver equipada Temos o Super Trust Reward Que é o Guardians of Light Que aumenta o ataque mais 80% E aumenta o dano do Limit Break mais 75% A gente vai falar sobre o Limit Break desse personagem já já Vision Card é o The Keyblade Grave Ward Battle Que aumenta o ataque mais 100 E aí nos níveis ele tem mais uns 30% de ataque E no nível 4 e 7 E no nível 10 aumenta mais 20% de ataque, defesa, magia e espírito E 10% de resistência elemental de todos os elementos Menos Darkness, né? Menos escuridão E isso só é... Esse bônus aí só pode ser equipado Só vai ser dado, na verdade Para qualquer um da família de Kindle Hearts, né? Qualquer um personagem da família de Kindle Hearts Que seja a New Vision Ou seja, Sora, Riku e Kairi, né? Que é os personagens que a gente tem por enquanto aí New Vision Agora vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? Os personagens... A versão New Vision e a versão Brave Shift do Sora A diferença é um pouco... É pouca coisa, tá? São alguns detalhes que mudam A versão normal dele, convencional Ela tem o foco aí no ataque E na versão Brave Shift também Só que o ataque da Brave Shift é um pouquinho maior E a magia também A gente vai conseguir fazer algumas coisas com a versão Brave Shift dele Diferentes do que a versão normal, tá? Então a gente tem aí a diferença deles de status Mas não é muita coisa Os status elementais são zerados E as defesas de resistência também São iguais aí Para a defesa de... Sleep, né? Paralyze e Silence Ou seja, para ficar paralisado, né? Ter resistência em 100% Silêncio e dormir, né? Ficar dormindo, adormecer Combos Os dois fazem combos com a Bersurge Mirror of Equity Aí não tem nenhuma diferença A versão New Vision tem o Limit Break Ars Arcanum de Kingdom Hearts 3 Que dá dano físico x 100 em um inimigo Aumenta o modificador de Speed Slash e Sunray Blast x 5 por 4 turnos E são duas habilidades que eu recomendo vocês usarem São muito boas e evoluírem elas Já a versão Brave Shift dele Tem o Circle of Light Que dá dano físico de luz Vz 150 em todos os inimigos Sim, 150 vezes é muita coisa E é claro que isso já dá uma indireta Para o que a gente vai fazer aqui No nosso building da versão Brave Shift Que é usar esse Limit Break Multiskill, né? Nós temos aí o Trip Command Que permite usar 3 vezes 3 habilidades por turnos Você vai poder utilizar tanto para a versão Brave Shift Como a versão normal Não vai ter diferença Essa habilidade vai estar disponível para as duas E por falar em habilidades Vamos começar agora dando os destaques de habilidades Aí para a versão do Sora New Vision Ele tem o Speed Slash Que no level 5 é bem forte Dá dano físico x 65 em todos os inimigos E aumenta a barra do próprio Limit Break Por 6 pontos Então dá uma aumentada aí no Limit Break Temos também o Sun Ray Blast Também no level 5 Ela vai ficar bem forte Ela dá dano físico de luz Vz 5 em um inimigo Depois dá dano físico de luz Vz 66 em um inimigo E temos aqui também o Stellar Inception Que dá dano físico x 74 em um inimigo Aumenta o modificador de Infinity x 5 E de Radial Blast, Speed Slash e Sun Ray Blast x 2 Por 99.999 Não, 99.999 turnos Ou seja, até o final da batalha Porque não tem como durar tanta coisa assim Tem uma contagem de 3 turnos E essa habilidade só libera no terceiro turno Ela não vem iniciada para você utilizar Versão Brave Shift do Sora A gente tem Ultimate Finish level 5 Que dá dano físico x 81 em um inimigo Aumenta o próprio dano físico e mágico de luz Mais 15% por 2 turnos Isso daí vai ajudar para você dar uns danos maiores aí de luz Infinity Wells Dá dano físico x 5 em todos os inimigos Depois dá dano físico x 85 em todos os inimigos Diminui a resistência de luz 120% Para todos os inimigos por 4 turnos Vocês já percebem aí A quantidade de debuffers e buffers que a gente vai tendo São poucos, mas juntos eles fazem uma grande diferença Aí para inimigos de luz E para você dar dano de luz Sonic Clever dá dano físico x 5 em um inimigo E dá dano físico x 100 em um inimigo Tem uma contagem de 4 turnos E também precisa de 4 turnos para ser liberada Ela não vem de cara aí para a gente usar Stand Impact de Kingdom Hearts 3 Aumenta o próprio ataque mais 300% E adiciona a luz aos seus próprios ataques por 3 turnos Tem uma contagem de 3 turnos E essa sim a gente pode usar desde o começo que ela já vem liberada E como vocês podem ver aí Dá para fazer uma boa jogada E um aumento significativo De ataque do Sora Usando o Stompact Você fazendo aí um mix Da versão Braveshift e da versão normal dele Eu acho que é muito bom vocês terem esse personagem Se conseguiram Eu estou adorando Apesar de que não está ainda como eu gostaria O personagem ainda precisa melhorar Ponto de equipamento Para os dois tem algumas diferenças E aqui também vai ter uns detalhes Que eu vou explicar sobre os bônus de arma Do que você equipar nas mãos Então aí a diferença do Sora para o Braveshift É que o Sora pode equipar escudo leve E também ele consegue equipar katana Já a versão Braveshift não consegue equipar isso daí Outra diferença são os killers Enquanto a versão normal tem killer contra spirit Tanto físico como mágico A versão Braveshift tem killer para humanos E aí a gente pode ter uma variação bem grande Os bônus desse personagem Eles tem uma variação grande Se eu sei equipar com duas armas nas mãos Se eu sei equipar com dual hand Se for single hand Então assim tem ali uns bônus misturados Todos eles são possíveis Eu aconselho dual wield Eu aconselho vocês a usarem dual wield Vai dar um bônus legal Você vai conseguir fazer bastante coisa Vocês vão ver aqui no set de equipamentos que a gente criou Como que a gente utilizou esse bônus Começando pela versão New Vision A gente vai colocar a quadra katana Aí nele Red hell bone Glace hell battle guard E dois warlords leg guards Nos acessórios Na parte de habilidades Guardian of light recuo Guardian of light sora Master of fate GF extension GF extension aparece geralmente agora Com uma certa frequência aqui nos nossos reviews É um set pesado Pra caramba Eu vou falar aqui Que você vai precisar da Fence the demon tower No vision card dele Que é o vision card dele Então você vai equipar o próprio vision card Que a maioria dos new visions A gente está fazendo isso Acaba Já vem um vision card especifico pra eles Também vai colocar o assura Como hisper A gente vai chegar aí Num coeficiente de ataque De 524 mil A 911 mil Sim, 911 mil Uma média de 707 mil Mas assim É um coeficiente muito alto Tá Aqui a gente está considerando Vai ficar com uns 5.150 de ataque Mas a gente está considerando Alguns equipamentos que são custosos A gente sabe que o quadro katana É pesado pra conseguir É difícil O Guardian of Light Riku Ou o Guardian of Light Sora Aí vai depender Se você tirou ou não Então a gente sabe Dessas dificuldades aí Sabe desses problemas Claro que você vai adaptando Isso é uma sugestão de top Se você conseguir ter tudo isso aí Você vai ter um personagem incrível Mas é uma sugestão E a gente sabe que vai ter que ir mudando E vai diminuir um pouco O seu coeficiente de ataque Já na versão Brave Shift Do Sora A gente vai colocar Lion Heart Mais Hedgehog Boney Lion Armor E dois É Dois não Um Steward Pumps E um Warlord Leg Guard Os acessórios As habilidades são Mais ou menos Parecidas com a versão anterior Guardian of Light Riku Guardian of Light Sora Jeff Extension E Demit E Demitist Acho que é Mightist Alguma coisa assim A gente está usando aqui Coeficiente de Limit Break Claro A gente vai considerar Aqui os aumentos De Limit Break A gente vai focar Para usar bastante O Limit Break Dele Então Vai o Vision Card Também Fence The Demon Tower O Ispia Também é Vassura Não muda nada Nisso O ataque Fica muito parecido Com 5.180 Mas Quando você soltar O Limit Break É que você vai dar Um dano Entre 301 Milhões A 566 Milhões A gente tem que Diminuir até A fonte Aqui da letra Para poder caber A quantidade De dano Aqui Que foi Enorme Tá Eu estou Tentando chegar Nisso daqui Mas estou Na metade Estou no meio Do caminho Estou no meio Do caminho Tá Por último Nosso ranking De pontuação O Sora Tem 26.5 Na pontuação Geral Ele está Abaixo Da Sacred Shield Charlotte Awakening New Vision Tá Não é a versão New Vision É uma Awakening New Vision Olha só Que legal E é forte E é uma Tanker E temos também A Terra New Vision Que sim Essa é uma Personagem nova New Vision Também está Com 26.5 Estão todos Empatados Com 26.5 Mas ele fica Entre as duas Pela usabilidade Do Do personagem Bom gente Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo É um vídeo Que De volta O cachorro Está dando Chilique Espero que vocês Curtam esse vídeo E em breve Vai ter mais Beleza? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau